A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa realiza hoje o segundo concerto oficial da temporada desse ano, um evento que acontece inclusive no Centro Cultural São Francisco. E é pra lá que a gente vai ao vivo com o repórter Simon Cavalcante pra trazer as informações de como é que tá por lá. Conta aí, Simon. Boa noite. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores. Olha, eu vou dizer que começou exatamente nesse momento, enquanto você me chamava, o maestro que dava início a essa apresentação, que é o segundo concerto dessa temporada, né? Essa Orquestra Sinfônica Municipal da capital, que tem regência aí do maestro Nilson Galvão. A apresentação acontece sempre aqui no Centro Cultural São Francisco, uma vez por mês. Então, é sempre a partir das sete horas. A entrada é gratuita, é um espetáculo imperdível para os amantes da música clássica, pela qualidade dos nossos músicos e da nossa orquestra, mas também pelo local, né? Porque o Centro Cultural São Francisco é um cartão postal da capital, é um local que tem que ser visita obrigatória para os turistas, né? E aqui a entrada é gratuita. Vocês estão vendo que tem muita gente já ocupando aqui as cadeiras, a todo momento vai chegando mais gente, para acompanhar essa apresentação. Mas eu vou conversar agora com o Marcos Alves, que é o diretor executivo da Funjop, para a gente falar um pouquinho, inclusive, do calendário de apresentações. Secretário, boa noite. Bom, essa é só a segunda apresentação dessa temporada de 2024, né? Tem aquele calendário, o que é fixo, mas também apresentações especiais, né? E pronto, a próxima apresentação, hoje, acho que não dá tempo pessoal, mas vim para cá, mas a próxima, quando é que acontece, novamente, a terceira apresentação da temporada? Boa noite. Boa noite, boa noite, Alinda e todos que fazem a TV Correio. A gente está fazendo esse concerto da Orquestra Sinfônica Municipal, aqui no Museu do São Francisco, já há dois anos e três meses. Sempre a gente, no início do ano, a gente divulga o calendário de concertos, que dura todo ano, uma vez por mês, a nossa orquestra faz ensaios e se apresenta aqui no Museu do São Francisco, sempre no início do mês. O próximo será em homenagem às mães e a gente vai ter, certamente, um concerto belíssimo pela qualidade dos nossos músicos, das nossas musicistas e, sobretudo, pela regência do maestro Nilson. E aí, essa apresentação em homenagem às mães está prevista para a primeira sexta-feira de maio, no dia 3. Exatamente. No início de maio, nós voltamos a fazer um concerto aqui no Museu. Os concertos da Orquestra Sinfônica são sempre no Museu do São Francisco, que é um equipamento cultural e histórico da nossa cidade, dentro de uma arquitetura barroca das mais importantes para todo o Brasil e toda a acústica já é preparada para concertos dessa natureza. Então, a gente convida o nosso público, o pessoense, o turista que nos visita, a participar e a se envolver com a nossa Orquestra Sinfônica Municipal, que é dessa qualidade que todos estão escutando. A gente está falando das apresentações da temporada 2024, mas tem aqueles concertos especiais. Inclusive, tem um também já previsto para a Cidade de Areia. Exato. A nossa Orquestra Sinfônica Municipal vai participar do Festival de Areia, agora também em maio, no final de maio, e lá deve apresentar uma ópera também muito forte, muito bonita. Fomos convidados para apresentar, fazer esse concerto em areia, no Festival de Areia, que é um festival reconhecidíssimo, com músicos de todo o Brasil e de fora do país, e a nossa orquestra vai fazer um concerto lá. Além disso, a gente faz também, periodicamente, concertos especiais, como a gente fez já no Natal, duas vezes fizemos na Festa das Neves, no Natal fizemos na praia. Então, a gente está sempre promovendo esse encontro dos nossos músicos da Orquestra Sinfônica Municipal com o seu público. O senhor citou no comecinho, né, que os ensaios acontecem aqui, né, e são pela manhã, que é um horário que muitos turistas vêm conhecer e terminam também tendo essa atração a mais, né? Exato. É uma coisa até interessante que a gente tem observado. Durante quatro, cinco dias, na semana que antecede o concerto mensal, a orquestra faz ensaios aqui no Museu de São Francisco. E, para a nossa grata surpresa, só o ensaio já atrai um público, né? Público de morador, público de turista, porque a gente já tem um público cativo para os concertos da Orquestra Sinfônica Municipal. Isso é muito importante que a gente diga. Já existe um público formado para a música instrumental clássica em João Pessoa e na Paraíba. Certo, secretário. Muito obrigado por conversar com a gente aqui ao vivo, né, trazendo os detalhes dessa temporada. Bom, vocês estão acompanhando a imagem aí da apresentação. Já fica o convite, né, para a terceira, né, dessa temporada, que vai acontecer no dia 3 de maio, aqui no Centro Cultural São Francisco, a partir das 7 horas. E esse concerto vai ser especial para o Dia das Mães. Então, com certeza, é uma programação aí para toda a família. Linda, vou devolvendo aí para o estúdio, é claro, deixando vocês curtindo um pouquinho desse som. Muito legal, né, ter essa possibilidade. A turma ter essa oportunidade de acompanhar um concerto assim tão de pertinho. A gente vê ali a criançada também, a família. Legal demais. Fiquem atentos que a gente está sempre trazendo aqui a agenda também de todos esses concertos.